Música Seja muito bem vindo às rotas das cachoeiras de fogo de mar. Música E agora estamos chegando na primeira das cachoeiras, a cachoeira Suspiro. Música Subindo pela lateral da cachoeira Suspiro, à esquerda, você chega nessa segunda pequena cachoeira, que não tem nome, pelo menos não tem placa. Uma cachoeira menor, mas não menos especial, você chega bem próximo dela. Música Música Então sempre mantenham cuidado, sempre respeitem as placas. E agora a gente vai passar, acho que tem uns pontos mais interessantes. É uma ponte Pencil, onde só pode passar 10 pessoas por vez. Como eu valho por duas, estou deixando o pessoal aí na frente. Música Mais uma das cachoeiras, essa é a cachoeira Três Patamares. Não sei exatamente por qual motivo, porque só dá pra ver um, talvez lá em cima. É, tem dois, vai ver que tem um terceiro lá. Depois eu vou dar uma passadinha lá. Música E a quarta cachoeira é a pousada do Café. É um limite de seis pessoas para passar aí na ponte. Mas ela é uma cachoeira mais discreta do que as outras. Música Agora nós estamos na cachoeira do Remanso Grande. Ela é mais tranquila, tem uma queda menor, é mais uma corredeira. Mas é muito bonito. Música Agora as cachoeiras sete e oito e seguem a confluência ou junção. Por quê? Porque uma ela é retinha aqui em cima, você olha por cima assim ó, e a outra vai descendo lá pra baixo. Duas em uma. Música Agora aqui é a oitava cachoeira, ou melhor, a nona né, que é chamada de corredeira. Enfim, é bem bacana. Você tem que descer uma escadinha. Deixa eu ir aqui pra trás do ponto do Remanso, aí desce a escadinha. Música Então pessoal, antes da décima cachoeira tem uma entradinha à direita. E essa entradinha dá espaço pra essa parte aqui da corredeira. Não é bem uma cachoeira, não é oficialmente contada como as outras cachoeiras, mas é bem interessante. Música E agora a gente chega na décima cachoeira, que é a Cachoeira do Tombo. Enfim, um nome bem sugestivo né, mas ela é muito bonita. E como a gente disse, depois daquela entradinha, a gente segue direto mais uns 100 metros e já chega aqui. Muito boa. Música E aqui a gente chega na décima primeira cachoeira. A Cachoeira do Palmito. Essa é a que tem, digamos, a estrutura mais fechada de todas. E eu tô gravando aqui na aberturazinha que tem na grade, que a gente consegue ver. Essa você só consegue ver de longe mesmo. Música E agora nós estamos chegando na décima segunda cachoeira, que é a Cachoeira Surpresa. Ela, pelo menos até agora, é a maior cachoeira que a gente já passou de todas elas. Ela é muito bonita, uma queda muito forte, você sente até a vibração e as botícolas de água muito bacana. Música 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 Então essa é a décima quarta cachoeira. É lá a Cachoeira do Salto Grande, tem 125 metros de altura e provavelmente o barulho dela deve estar roubando toda a cena, né? Enfim, mas é isso. Muito bonita. Música 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 Música